Crianças do meu Brasil Vamos entrar no azul anil E conhecer o mundo encantado O arco-íris nos convida Pra fazer uma viagem Não vai ser de avião Nem também de carruagem Não vai ser de avião Nem também de carruagem O arco-íris é muito longe Muito além no infinito Vamos cantar e viajar Pra um lugar puro e bonito O arco-íris nos espera Com cores e fantasias Viajaremos pela noite No soplo da ventania O arco-íris é muito longe Muito além no infinito Vamos cantar e viajar Vamos cantar e viajar Pra um lugar puro e bonito O arco-íris nos espera Com cores e fantasias Viajaremos pela noite O arco-íris nos espera O arco-íris nos espera O arco-íris nos espera O arco-íris nos espera